Salve aí galera, meu nome é Victor Ranieri e esse é o Diário de um Frito Quer começar? Vou deixar o Egão começar o vídeo aqui, tá? E aí rapaziada, suave? Então, esse vídeo aqui vai ser especial, aparecendo em imagens, ó, BD de Egão Você quer me f***, né? Não vai ser BD de Egão, vai ser BD de Egão chave Então, é o seguinte, hoje é o que? Hoje é sábado, meia-noite, e amanhã a gente vai fazer uma festa, uma chácara e comemorar o meu aniversário Na verdade é o meu aniversário da segunda, mas a gente vai comemorar aqui, né? Chave! E é isso aí, mano! É isso aí rapaziada, tamo aqui com a novinha aqui, ó, dá um alô aí, ó, Patrícia, tá suave Ela não é de falar muito, mas ela tá aí, ó Tá aí, ó, não fala muito Isso aí, amanhã é o aniversário do Egão, ela vai comemorar o bagulho pesado Fala as atrações que vai ter lá Não, mas amanhã vai ter... Não, nem vai falar, nem vai falar Vai ficar em suspense aí Quieto, 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 quieto Vai, ó, vai ficar quietinho Você vai ver quem que vai colar amanhã pra tocar no nosso festinho A gente vai colar no... não, não vai colar no mercado Porque o cama não... a gente vai deixar pra amanhã Vai? É, então daqui a pouco a gente vai pra Chacrinha lá fumar um narga, né? Grava lá um pouco, lá mostrando Chacrinha pra vocês É isso aí, é nóis, quebradeira Se não chover, né? Porque o bagulho tá feio Vai chover não, vai chover não Não, pode chover, agora pode chover Não, chove Não chove, então, ó Não vai pegar nada Não tá vendo nada, mas tá ali, ó, 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 ó Ah, pra quem não sabe, tá falando que não é, tá estranho É porque a gente já foi no frio ali, ó Pra quem não sabe a manchonete que ainda já tomou uma seba Já tomou umas cachaçinhas ali, páss Já já nem volta boladão É, na verdade nem vai voltar amanhã, né, já É mágica Ó, ó, ó a mágica, se liga Pô, rapaziada, não, pera aí, rapaziada Bota a carinha, não, pera aqui, daqui Bota a de frentinha, de frentinha, de frentinha Pega esse copo na mão Não, não, tá te fumaçando, cara Dá um gole, dá um gole Dá um sorriso, tira o copo da mão Arma ele Para, não, faz assim, ó Faz assim, ó Faz assim, vai PUM 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 É Diário de um frito É, não é assim não, é frito Frrrrrr Hi 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 Bota pra gelar, Bezerr É isso aí mesmo Pum boné, pum boné Hoje tem o quê? Pum boné hoje 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 agora hoje mano hoje é aniversário do igão cachorro mostra igão não pede tá estranho esse bagulho de tudo porque não é o que não é comemora na hora um mês vai ter um monte de festa o aniversário dia que é hoje 16 de fevereiro o aniversário de março só para ter bastante festa vai ter mais umas 30 e edição médio legal não é mentira não dia 18 de março tem de bebê de vão partir 32 mas já rapaziada amanhã ele liga não é não hoje 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 mas volta ainda hoje lá para a escola que amanhã dá tempo eu vou colocar esse vídeo daqui uma semana qual colar quebrou não vai falar não vai falar ó a mágica se liga chegamos cachorro daquele jeito aquela brama aqui agora tranquilão e não tá como cachorro daqui a pouco o bezerro tá aí também o bezerro vai o cara é louco viado porra tá só bem quebrada eu acho que não dá tá tranquilo mano é isso aí ou que é nóis o brela é nóis edição ilimitada da Nestlé rapaz já não é volta que dá um salve aí cara da hora esse moleque é monstro tamo junto aí o que é tecnológico né e nem tem áudio esquece áudio é verdade eu vou colocar lejeira eu vou colocar lejeira lá dá um papo dá um papo PUM não toche não não sei não sei não sei ah esse é mó viado viadão não vai não rapaziada por que ideia não sei se tá ouvindo nóis vai por que ideia tá tá ouvindo sim tá ouvindo tá ouvindo tá ouvindo tá ouvindo quero ver não ouvir caralho 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 ai caralho ai caralho tem ajoelhado em mim ai tu queria saber da mágica é direito e é hoje que eu acordei com pé direito e é hoje que eu acordei com pé direito e é hoje que eu acordei aquela mina com os casa já busquei uma velha porque ela falou de Identara mas se elaange tem ação Estamos aqui, rapaziada. Igão tá lá. Não vai aparecer, mas ele tá lá. Estamos aqui fazendo o after na pista, cachorro. Se liga. Acabou o rolê da chacrinha, cachorra. Vem pro meio da pista, colocou o som aqui, ó. E como, cachorro? Vai. Toma, milhado. Toma, ó. Ah, é? Ela fica vendo eu lá. Dá estouro, cachorro. Ah, seu namorado tá parecendo um vídeo. Então começa aí. Salve, rapaziada. Não, a câmera é sua. Ai, caralho. Como que eu falo? Como que eu falo? Já tá gravando? Já tá gravando. Puta merda. Você vai por isso, né? Não, não. Salve, rapaziada. Tá começando mais uma edição do Diário de O Frito. E eu sou o Victor Ranieri. Esse é o Caio. Eu sou o Caio, não me apresentei? Não, não. Pô, não sei ser o YouTube, mano. Acabou de chegar a Brama, cachorro. Você é louco? Ai, rapaziada, um brilho aqui. Tá bom, né? Dica, velho. Boa, caralho. Certinho, né? Brindou e tomou juntinho. Boa, hein, viado? Esse cara aqui é louco. Eu degusto aqui, ó. E hoje aqui na Deluxe de novo, porque Deluxe é o quê? Deluxe é um clube no coração, Deluxe é pica, viado. Deluxe é foda, tamo junto, tá? É isso aí, galera. Hoje na Deluxe, Bellic Boom, cachorro. O último vídeo foi uma Andrágora, agora Bellic Boom, cachorro. Você é louco? Uma atração mais tópica que a outra. Os melhores do Brasil e do mundo, velho. O cara é foda. Esse clube aqui é do coração, não sai daqui por nada. Deluxe hoje, Bellic Boom, tamo junto. E aqui é Labrama, paga nóis, Brahma. É, rapaziada. Tata entrou? Não tem massagem não, cachorro. Toma. Agora o Bellic chegou, Mancelo. Vai destruir, namorado. Agora o Bellic chegou, Mancelo. MMM là o Bellic Boom, tá? Vamos lá nós, rivers. Vamos lá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. É rapaziada, sem massagem. Tchau. 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 Obrigado.